Deputado Lourival Mena. Senhor presidente, eu quero parabenizar o deputado Aldo Rebelo pelo seu relatório, pelo seu trabalho, pela dinâmica que foi dado em defesa do Código Florestal, de um equilíbrio sustentável, harmonioso com a produtividade deste país. Quero dizer que participamos do Colégio de Líderes na reunião desta noite e se sentiu o espírito patriótico em defesa, principalmente da pequena agricultura brasileira, de forma tal que o PT do B quer reafirmar os seus compromissos com o Brasil e dizer que está unido, que em defesa de um ecossistema sustentável com a produtividade e em defesa dos produtores rurais do Brasil. Muito obrigado, deputado.